Agora que já compreendemos bem a tabela periódica e os átomos que a constituem, estamos preparados para estudar as moléculas. Para estudar as moléculas, temos de ter uma forma de as representar. Representámos-las com fórmulas. Há duas fórmulas principais, aliás, três fórmulas principais de representar uma molécula. Uma é a fórmula molecular. Fórmula molecular. Outra é a fórmula empírica. Vou usar uma cor diferente para as diferenciar. Fórmula empírica. Bem, vamos falar sobre o que significa a palavra empírica. Lembro-me de que quando comecei a aprender química, a minha professora passava a vida a usar a palavra empírica. Mas o que significa realmente a palavra empírica? Claramente não tinha um vocabulário muito extenso, já não sei que idade tinha. A palavra empírica é usada para falar de algo a que se chegou através da observação ou de experiências, o que é baseado na experiência. Se alguém disser que descobriu empiricamente X, Y ou Z, significa que o conseguiu através de uma experiência ou através da observação. A fórmula molecular é essencialmente o número de átomos nessa molécula. Deixem-me mostrar-vos do que estou a falar. A fórmula empírica diz-nos o que as pessoas observavam, talvez até antes de terem sabido que existiam átomos. O que teriam observado era a razão entre os átomos de uma molécula sem saber a quantidade de determinados átomos que havia numa molécula. Deixem-me mostrar-vos do que estou a falar. Se tivéssemos, sei lá, benzeno. Benzeno. A fórmula molecular do benzeno é 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Se fôssemos um químico nos anos 1800 e não soubéssemos da existência dos átomos, mas se tivéssemos um grande saco de benzeno e medíssemos a razão entre o carbono e o hidrogênio que estivessem no interior do saco, descobriríamos que para cada carbono há um hidrogênio. Assim, a fórmula empírica é a razão entre os dois. Não saberíamos que cada molécula tem 6 átomos de cada um deles, mas saberíamos que para cada átomo de carbono há um de hidrogênio e para cada átomo de hidrogênio há um de carbono. E o modo de voltar para trás. Podemos passar da fórmula molecular para a fórmula empírica muito facilmente. Basta encontrar o máximo divisor comum do número de átomos da molécula. Assim, o máximo divisor comum entre 6 e 6 é obviamente igual a 6. Divide-se ambos por 6 e obtém-se a fórmula empírica. Não é fácil. Não é praticamente possível passar da fórmula empírica para a fórmula molecular. Perdeu-se informação. Não sei se isto seria C6H6, seria C2H2, não se sabe. No início do vídeo, disse que havia uma terceira forma de representar moléculas. É a fórmula estrutural. Vamos usá-la algumas vezes. Já o fizemos algumas vezes. Deixem-me mostrar-vos como é. A fórmula estrutural para o benzeno, na prática, diz-nos como os átomos da fórmula molecular estão distribuídos. O benzeno, em particular, é muito interessante. Tem este aspecto. Vão ver isto muitas vezes quando estudarem química orgânica. Parece um pequeno hexágono, em que os vértices do hexágono são os átomos de carbono. Vou desenhar os átomos de carbono a amarelo. Isto é carbono, 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 carbono. Tem uma ligação dupla entre os átomos de carbono alternadamente. Ligações duplas. E depois tem ligações simples para os átomos de hidrogênio. Vou representar o hidrogênio com outra cor. Vou usar magenta. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E como é óbvio, a fórmula estrutural é a que dá mais informação, certo? Agora podemos começar a pensar. Uau! Como é que isto irá interagir com outras coisas? Enquanto a fórmula molecular só nos diz o que está na molécula, a fórmula empírica é a que nos dá menos informação. Só nos dá a razão entre os diferentes átomos da molécula. Fórmula estrutural. Vamos ver mais alguns exemplos. Ok, se estivéssemos a pensar em... Suponhamos que estamos a pensar na água. Penso que devem saber qual é a fórmula molecular da água. H2O. Qual será a sua fórmula empírica? Só queremos saber qual é a razão entre os átomos. Assim, para cada oxigênio há dois hidrogênios. Ou podemos dizer também que para cada hidrogênio há meio oxigênio. Não podemos reduzir mais isto. Se eu escrevesse isto como H2O1, qual é o máximo divisor comum entre 2 e 1? É 1. Por isso, é só dividi-los por 1. Neste caso, a fórmula empírica e a fórmula molecular são exatamente iguais. É H2O. E o que se passa com o enxofre? É uma molécula interessante porque só tem um tipo de átomo. Enxofre. A fórmula molecular é S8. Assim, forma esta linda cadeia de enxofres que parece um octógono. E se a desenhasse, haviam de ver. Podem procurar na Wikipédia se quiserem. Mas a sua fórmula é empírica. Se tivéssemos apenas um saco de enxofre, não saberíamos que cada molécula tem 8 átomos de enxofre. Temos apenas um grande saco de enxofre. Assim, a fórmula empírica há apenas um elemento nesta molécula. Divide-se por 8 e fica-se com S. Só se sabe que lá há enxofre. Vamos fazer mais uma. Glucose. Vou usar outra cor. Glucose. A sua fórmula molecular é C. Desculpem. Editar, anular. É C6H12O6. Para cada 6 átomos de carbono há quantos? 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Se a reduzirmos à sua fórmula empírica, o que obtemos? Ora bem. Podemos dividir todos estes números por 6. Ficamos com 1 átomo de carbono, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Isto dá-nos a proporção entre eles num grande saco com esta molécula. E isto aqui dá-nos o número exato de átomos desta molécula. Muito bem. Agora já sabemos um pouco sobre a diferença entre a fórmula molecular, a fórmula empírica e a fórmula estrutural. Agora vamos ver se conseguimos usar o que sabemos sobre as fórmulas e a tabela periódica para pensar um pouco sobre a composição. A composição em termos de massa de algumas destas moléculas. A primeira coisa que temos de pensar é como calcular a massa molecular, certo? Tenho a minha tabela periódica aqui em baixo. Massa molecular. Massa molecular. A primeira questão é como determinar. Isto é, a massa molecular será igual à soma de todos os átomos da molécula, certo? Se quisermos saber a massa molecular do... Imaginemos que queríamos saber a massa de uma molécula de benzeno. Não quero usar a palavra peso porque isto deve ser independente do planeta em que estivermos. Qual é a massa de uma molécula de benzeno? Bem, tudo o que é necessário fazer é adicionar as massas dos diferentes constituintes. Temos 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. Vamos calculá-la para o benzeno. Benzeno. Temos 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. Qual é a massa de cada átomo de carbono? Voltamos à tabela periódica. Para dar o devido crédito, aproveito para referir que esta tabela foi retirada do sítio dos Laboratórios Nacionais de Los Álamos. Vamos ver qual é a massa atómica do carbono. Estou a usar esta tabela periódica em vez da anterior porque a outra tabela periódica que retirei da Wikipédia só tinha os números atómicos. Mas como agora estamos a falar da composição de massa dos diferentes átomos ou das diferentes moléculas, precisamos da massa atómica, correto? Não se esqueçam, a massa atómica, quando estamos a trabalhar unidades de massa atómica, é só o número de protões mais o número de neutrões. Temos 6 protões no carbono e aproximadamente 6 neutrões. Mas por que temos aqui um número decimal? Porque, tal como dissemos antes, é a média de todas as massas dos isótopos existentes de carbono. Há algum carbono 14 no nosso planeta, muito pouco, mas a maior parte é carbono 12. Quando calculamos a média ponderada, obtemos 12,01. Mas suponhamos que temos apenas carbono 12 porque é o elemento mais comum. O carbono tem 12 unidades de massa atómica, certo? E unidades de massa atómica é uma unidade de massa. Vamos ver brevemente quão pequena é. É uma fração muito, muito pequena de 1 grama ou de 1 quilograma. Vamos falar sobre isso, talvez, no próximo vídeo. Assim, o carbono tem 12 unidades de massa atómica e o hidrogênio. Vamos ver. Olhamos para a nossa tabela periódica e o hidrogênio está aqui, a azul escuro. Não sei se conseguem ler, mas isto é interessante. O número de massa atómica do hidrogênio é 1. A massa atómica do hidrogênio é 1,0008. Isto diz-nos que a maior parte do hidrogênio do nosso planeta tem uma massa atómica de 1. O que nos diz que o hidrogênio, essencialmente, não tem neutrões. O hidrogênio é um núcleo interessante, tem apenas um protão. Tem apenas um protão no núcleo. E assim, se unizarmos o hidrogênio e o transformarmos num cation retirando-lhe um eletrão, o que resta? Resta apenas um protão. Um protão sozinho, um único protão, é a mesma coisa do que um ião no hidrogênio. Acho isto interessante, que o hidrogênio seja assim tão simples. É apenas um protão. O hidrogênio tem uma massa atómica 1, certo? Se tivesse neutrões, teria pelo menos uma massa atómica de 2. Mas o hidrogênio tem uma massa atómica de 1 e uma unidade de massa atómica. Qual é a massa de uma molécula de benzeno? Bem, é igual a 6 vezes a massa do carbono, 6 vezes 12, mais 6 vezes a massa do hidrogênio, mais 6 vezes 1. 6 vezes 12 é igual a 72, mais 6 vezes 1, mais 6, é igual a 78. E agora, se alguém perguntasse, que porcentagem do benzeno é constituída por carbono? Bem, então diziam, esta é a parte do carbono. A parte do carbono existente no benzeno corresponde a 72 unidades de massa atómica, certo? Isto corresponde ao carbono. Que porcentagem do benzeno é constituída por carbono? Bem, isto é igual a 72 sobre 78. O total é 78 e por isso é igual a 72 sobre 78. E isto há quanto? Vou buscar uma calculadora. Acessório, já devia ter ligado. Calculadora, aqui está. Muito bem, 72 a dividir por 78 é igual a 92,3%. Isto significa que 92,3% do benzeno é constituído por carbono, em termos de massa. E claro que o restante 7,7% vai ser hidrogênio. Vamos fazer o mesmo para mais algumas destas moléculas. Suponhamos que queríamos calcular a massa de uma molécula de água. Muito bem, a água que chega no nosso planeta, se quiserem saber o que é. Já sabemos qual é a massa de hidrogênio. É 1, certo? A massa de hidrogênio é 1, uma unidade de massa atómica. E qual é a massa de oxigênio? A massa de oxigênio é 16. Vejam que é exatamente igual a 16. Na maior parte do nosso planeta, num átomo de oxigênio, há 8 protões e exatamente 8 neutrões. Dá uma massa atómica de 16. O oxigênio tem, pois, uma massa atómica de 16 unidades de massa atómica. A massa atómica de toda a molécula. Temos 2 átomos de hidrogênio. Temos 2 vezes a massa do hidrogênio, mais 1 átomo de oxigênio, mais 16. O que é igual a 18 unidades de massa atómica para a água. E mais uma vez, que porcentagem de água, em termos de massa, corresponde ao oxigênio? O oxigênio corresponde a 16 em 18, certo? Voltando à calculadora. Voltando à calculadora. 16 a dividir por 18 é oxigênio. Cerca de 88,9% é água. Desculpem. 88,9% é oxigênio. 88,9% é oxigênio. A maior parte da água é oxigênio. Apesar, e isto é interessante, apesar de termos 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio, a massa do oxigênio é tão superior à do hidrogênio, é 16 vezes maior que a maior parte da água é oxigênio. Devo estar a ficar sem tempo, por isso, no próximo vídeo, vou explicar como se faz ao contrário, se alguém nos der a composição, como obter a fórmula empírica. Uma pequena nota adicional, que tem pouco a ver com o que estávamos a falar. Ontem à noite, estava a pesquisar informação sobre metais. São muito interessantes. Por que razão alguns metais são melhores contores do que outros e... Obviamente que estes são os metais de transição, preenchem as suas orbitais do fim para o princípio. A tabela periódica que estava a consultar, acho que estava a consultar um livro de preparação para os exames que descrevia estes elementos como metais e descrevia estes elementos como metais de transição. E eu disse, isto não é justo, porque acho que o ferro, o cobre, o ouro e a prata são tão metálicos como os outros. Por que razão somos chamados metais de transição? Os outros são metais de transição e os outros são metais vulgares. Mas afinal, estes também são conhecidos como metais pobres. Metais pobres. Porque na maioria das vezes, são mais macios, têm pontos de fusão mais baixos, a minha intuição estava certa. Na maioria das vezes, quando pensamos em metais, é nestes que estamos a pensar. Quando falamos do caráter metálico, do ponto de vista da química, já falámos muito sobre isso. Vimos que existem elementos que querem muito perder os seus eletrões. É o seu caráter metálico. São estes elementos aqui em baixo. E à medida que nos aproximamos do canto superior direito, estes elementos querem cada vez menos ceder aos seus eletrões. Estes são os mais eletronegativos. São os que mais gostam de eletrões. São os que têm o caráter metálico mais fraco. Por isso, faz sentido chamar-lhes metais pobres. Mas existe alguma discussão sobre se deveriam ser chamados metais pobres. Algumas tabelas periódicas designam estes elementos como metais, outras como metais pobres. Mas queria que ficassem a saber isto. Para mim, é um pouco mais intuitivo chamarem estes elementos metais pobres, porque têm um caráter metálico mais reduzido, sobretudo do que estes aqui em baixo, os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Seja como for, até ao próximo vídeo. E aí